Quê? Se vocês imaginaram o que a Daniela tá falando pra mim Quem? Que os meninos? Vem aqui! Vem! Vocês falaram aquilo mesmo que ela me falou? Falaram ou não falaram? Todos vocês? Aí vocês... Peraí... Tem que organizar o quê, Daniela? Peraí, você quer dar um beijo? Aonde? Aonde o beijo? Ah, se você quiser! Virou moda? Então ó, só com uma condição Só uma condição, tá bom? Você fecha o olho, tá? Aí eu vou te dar um beijo O quê? Você fecha o olho Fala aí, Karine, passa ou não passa? Ele falou que não, tá? Disco, 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 disco Ai Deus, me livrei de uma enrascada Que é, Daniela? Você tá toda sonhada? Ela que quer dar um beijo em vocês, ó ela Agora segura que ela vai Beijo pra tudo do teu lado Beijo pro Fernandinho Tchau!